olá meus amigos do canal terra bonita neste vídeo vou falar sobre uma planta uma planta que é conhecida popularmente como a babosa a babosa que também alguns conhecem ela como aloe vera essa babosa ou aloe vera ela é uma espécie de uma planta suculenta e essa planta é muito bom pra você ter na sua casa porque tem várias propriedades medicinais primeiramente que ela é muito bom pra pra queda de cabelo é a pessoa que está tendo queda de cabelo ela é bom você passar o gel dela ela tem no cabelo e também ela ajuda no no crescimento no crescimento porque ela fortalece ali o couro cabeludo então ela estimula o crescimento do cabelo também ela é bom pra caspa né pessoa tem caspa ela tem propriedades ali que ajuda a eliminar caspa e também estava pesquisando ela ela também ajuda nas rugas viu pessoa tem ruga na testa nariz as rugas aí que acontece a pessoa passa um pouquinho do gel nas rugas massageia é um lugar ali deixa aquele gelzinho é agir ali por uns 5 a 10 minutos aí depois é só lavar o lugar ali com uma água fria ou com sabão neutro ali ajuda bastante na questão aí da das rugas aí também e e também agora uma propriedade um benefício que ela tem muito é que ela ajuda bastante na questão da queimadura aqui eu peguei uma aqui ó aqui uma por exemplo aqui tá vendo que aqui ó eu cortei ela e ela tem esse gel e ela tem esse gel aqui e com esse gel aqui a pessoa que tem uma queimadura é só passar no lugar onde que teve a queimadura porque ela vai evitar daquele lugar formar que as bolhas sabe quando forma que as bolhas da queimadura e também é ali e fora que alivia na dor também uma outra situação também gente que ela é muito boa mas esse aqui ela é um uma ótima coisa que é um ela é antes ela é cicatrizante eu mesmo passei por uma por uma cirurgia que de corte né um corte cirúrgico deu que eu tive 15 pontos aí nesse corte e estava demorando demorando para cicatrizar e eu passava tudo que é tipo de remédio e demorava e eu comecei a passar a babosa e no dia que você passar a babosa ali não demora muito já começa a a formar aquela casquinha e logo o corte já começa a secar e cicatrizar foi essa foi essa planta aqui a babosa que ajudou a cicatrizar um dos pontos que tinha aberto e estava demorando ali cicatrizar então gente essa planta aqui ela é muito boa para muitas coisas aí e fora que ela é uma planta também ornamental né ornamental você pode por um canteiro você pode até por um vaso um vaso grande um vaso de 20 litros de 15 a 20 que você tiver então ela ela não exige muita coisa né água clima ela ela é bem resistente e fora que também ela é uma ótima purificadora de ar né ela purifica bastante o ar aí e lembrando que existe aí mais de um tipo de babosa tem a outra tem uma outra babosa é uma outra aloe vera que ela é um um pouquinho ela é um pouquinho mais fina que isso aqui tanto na largura quanto na 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 espessura dela né e essa aqui usa tem os espinhos espinhos mas os espinhos dela é não é aquele espinhos que chega vamos dizer machucar você né mas tanto as duas espécies da babosa ela serve até os mesmos benefícios sendo que essa aqui ela é melhor ainda tanto para queimadura como para ser como cicatrizante e para uso de cabelo então ela compensa você aí ter na sua casa e fora que ela é fácil para propagar ela com o tempo ela vai ela vai surgindo vai soltando outros brotinhos e até com a folha você destacando a folha dela ali ó ali ó aqui tem um outro brotinho entendeu ali já é uma outra muda nova e também você pode destacar a folha mas bem no talo mesmo espera secar um pouquinho e você coloca na terra novamente ela vai dar uma outra uma outra babosa para você aí e agora a gente eu vou cortar novamente a folha que eu destaquei aqui para você ver o tanto de gel que vem a polpa que vem é isso aí ó aí ó tá vendo a ao gel dele aí nessa polpa você pode tentar retirar e até congelar ela viu e serve para bastante coisa tem gente que faz até suco viu aí eu já não já não tem muita propriedade em explicar como que faz mas tem que faz até suco e serve para algumas coisas mas olha aí o gel dela você pode cortar várias vezes né corta aí ó tá cortando ó e vai então uma folha dessa aqui e a grossura que ela é a grossura que ela é dá para você dá para você vixosa bastante ó e aí eu cortei de assim gente ó aí ó eu vou abrir para você ver olha lá ó olha que maravilha esse gel essa parte meio branca gel toda você pode aproveitar ó até bonito essa não tem um cheiro muito agradável viu eu vou falar que o cheiro dela até um perfume nada o cheiro dela não é muito agradável não mas a propriedade dela isso sim é maravilhoso você passar isso aqui no seu cabelo vai ajudar na queda do cabelo crescer o cabelo vai fortificar o crescimento do seu cabelo a para caspa para queimadura cicatrizante imagina que uma folha dessa aí o tamanho dela cada vez que você corta você pode aproveitar essa parte aqui o transparente que eu cortei que é tipo a carninha dela é as pessoas que não tem a babosa costuma pegar essa parte aqui e congelar né bater no liquidificador seja aí congelar e fica essa polpa que você pode utilizar então gente é isso aí que eu queria mostrar para vocês esse aqui é a minha babosa né o meu aloe ver que eu plantei aqui no meu jardim e ele é uma planta medicinal a planta ornamental e que tem todos esses benefícios aí para você aí utilizar aí no que você quiser então esse é mais um vídeo que eu estou fazendo para vocês o vídeo do nosso canal do meu e seu canal terra bonita canal terra bonita que já que agradecer a todos também que têm se inscrevido no canal então gente ó você que não é inscrito no canal se inscreve no canal aí né e ativa o sininho ativa o sininho porque se você não ativar o sininho você não vai ficar sabendo né quando vai ser colocado um vídeo novo então é importante você ativar o sininho aí e dá o seu like dá o seu like o seu joinha para que o google aí possa estar recomendando né os nossos vídeos aí para outras pessoas também obterem esse conhecimento um abração e até o próximo vídeo se deus quiser e aí